Música Senhoras e deputadas, senhores deputados, muito bom dia. A quórum regimental. Havendo quórum regimental, vamos dar início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa Legislativa que os senhores deputados receberam em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 15ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura em discussão, não havendo o que ele quer discutir, em votação. Senhor deputado, concópio, amanhece como se encontra. Passamos, então, à leitura dos projetos de lei em poder de suas excelências. E vou começar por este deputado. Na condição de relator do PL 0123.0-2009, de autoria governamental, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022, estabelece outras providências. Resisto à presença do deputado Sargento Lima. Seja bem-vindo. Vejo aqui a deputada Marlene, solicitou, tendo em vista a viagem que está empreendendo, mas, em seguida, deputada, depois de eu relatar o LDO e o prefíso, eu passo a palavra à V. Exª conforme solicitado. Está ótimo. Muito obrigada. Senhores deputados, já pedi para a assessoria remeter via e-mail, ou também se desejarem o físico, do parecer conclusivo da LDO, que vai fixar as diretrizes para a elaboração do orçamento do ano de 2022. O item 1, introdução. Usando das prerrogativas regimentais que nos concede o artigo 128, inciso VI, do regimento desta Casa, avoquei o projeto de lei em referência que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022, que estabelece outras providências. Referindo ao projeto, como falei, foi remetido pelo sentimento do senhor governador do Estado, cuja mensagem número 699-2021 se faz acompanhada da exposição de motivos 105, também em 2021, da Secretaria de Estado da Fazenda, o qual orientará a elaboração da proposta orçamentária para 2022, passo a emissão do parecer, passo então a emissão do parecer conclusivo, com base no proposto pelo projeto de referência e as emendas oferecidas ao mesmo pelos senhores deputados, membros desta Casa. O PL da LDO 123, de acordo com os precedentes estabelecidos pela Constituição Federal, compreende as médias e as prioridades da administração pública estadual, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração da lei orçamentária anual, dispõe sobre as alterações da legislação tributária e estabelece os políticos de ampliação das agências financeiras oficiais de fomento. Às vezes um parágrafo ou outro eu pulo, porque é desnecessário a leitura toda, mas os tópicos principais fazem questão de lei. O projeto área análise estrutura-se em todo um conjunto de normas que busca orientar e tornar exequíveis programas e ações ao abrigo do orçamento do Estado. São estabelecidas prioridade e as correspondentes metas, regras para a classificação e execução da programação prioritária, acima de tudo, identificando o conjunto de despesas, compondo intervenções muito próximas àquilo que deverá constituir o atendimento de necessidades públicas mínimas, não se sujeite na execução às limitações e contingências de qualquer tipo. Vamos, então, ao item 1.1, do cumprimento dos prazos para encaminhamento do PL, da LDO de 2022. Como ressaltamos em nosso parecer preliminar, o referido projeto de lei em análise foi encaminhado ao expediente da mesa 18 de abril do ano em curso e lido ao expediente também do dia 18, na 28ª sessão ordinária, cumprindo o que determina o disposto no inciso II, artigo 135, da lei da ADCT, que é da Constituição. Item 2, da análise. Ao situar-se em uma posição intermediária entre as diretrizes, objetivos e metas definidas no plano plurianual e a previsão da receita e a fixação da despesa próprias da lei orçamentária anual, a lei de diretrizes orçamentárias cumpre o papel de balanceamento entre a estratégia traçada no início de um governo e as mais possibilidades que vão se apresentando ao longo dos anos da implantação do plano plurianual. Diante da necessidade de se ajustar a programação prevista do plano plurianual ao cenário político, econômico e institucional, que se apresenta nos meses que antecedem a elaboração e análise da proposta orçamentária, a LDO tem o poder de antecipar um fato inevitável, que é a necessidade de se fazer escolhas. Por mais que haja preocupação com o equilíbrio fiscal em sua elaboração, as metas estabelecidas no plano plurianual invariavelmente demandam mais de recursos do que um orçamento anual pode dispor. Assim, há de se priorizar umas em detrimento de outras. A apreciação do projeto da LDO, exercício 2022 por esse poder, envolve a discussão e o aperfeiçoamento de instrumentos orientando a elaboração da proposta orçamentária e definindo controles para a execução do orçamento necessários para garantir a eficácia das diretrizes e metas definidas. Vamos, então, passar direto ao ponto 2.1, das metas e prioridades da administração pública estadual da LDO. Destacamos no artigo 4 da presente proposta da lei que versa sobre as prioridades da administração pública estadual para o exercício financeiro de 2022, constando o anexo 1, prioridades da administração pública. As prioridades da administração pública estadual terão precedência na alocação de recursos do projeto da LOA 2022, atendidas primeiramente as despesas com as obrigações condicionais e previstas e legais, as despesas básicas referenciadas no parágrafo 1 do artigo 15 desta lei, e as despesas de financiamento dos órgãos das entidades que integram os orçamentos fiscal e de seguridade social, não se constituindo, todavia, em limites para a programação das despesas. Do item 2.2, do anexo de metas fiscais anuais, em cumprimento ou disposto na lei, cumprimentar 101, a lei de responsabilidade fiscal, o anexo de metas fiscais anuais do PL e LDO 2020, folhas 41 e 42, e da LDO 2022, estabelece a média de resultado primário do setor público consolidado para o exercício 2022, e indica as metas de 2023 e 2024. Há caros exercícios, havendo mudanças no cenário macroeconômico, interno e externo, as metas são revistas no sentido de manter uma política fiscal responsável. Podemos destacar ainda que é compromisso da política fiscal promover a melhoria dos resultados de gestão fiscal, com vista a implementar políticas sociais redistributivas e a financiar investimentos em infraestrutura que amplie a capacidade interna de produção pelo setor privado por meio da eliminação de gargalos logísticos. A meta de superávit primário para o exercício para o período de 2022, conforme demonstra o quadro, folhas 42 do PL e LDO, em referência, foi estabelecida como objetivo de promover uma gestão equilibrada e transparente das finanças públicas de forma a assegurar a manutenção da estabilidade econômica e expandir também a capacidade de investimento nos setores produtivos e sociais do Estado, o cumprimento do programa de ajuste fiscal do Estado e o atendimento às disposições da lei de responsabilidade fiscal. Mais embaixo, da folha 7, ressaltamos ainda que o governo estadual vem atuando na melhoria da qualidade e a simplificação da tributação, no combate à sonegação, evasão e elisão fiscal, na redução da informalidade, no aprimoramento dos mecanismos de arrecadação e fiscalização, com o objetivo de aumentar o universo de contribuídos e permitir a redução da carga tributária sobre os diversos segmentos da sociedade catarinense. Tem também procurado aprimorar a eficiência da alocação dos recursos com medidas de racionalização dos gastos públicos, com melhora nas técnicas de gestão, controle e com maior transparência, de forma a ampliar a prestação de serviços públicos de qualidade. A dinâmica da economia e as dificuldades provocadas pela não realização de reforma tributária profunda e definida tem provocado reflexos também negativos no mercado. A chamada guerra dos portos é um tema um tanto confuso para aqueles que, mesmo indiretamente, fazem parte do binômio comércio versus consumidor. Mais embaixo, na Folha 8, após muitas discussões entre os secretários estaduais de Fazenda e o Governo Federal, até que foi publicada a Resolução 72 de 2012, que fixa a líquida de 4% aplicável nas operações entre Estados, desde que os produtos tenham sido importados e que não venham sofrendo nenhum processo de industrialização, e mesmo que sofram o resultado em produto ou bem que possam, pelo menos, 40% de conteúdo importado, excetuados as exigências mercadoristas em similar no mercado interno. Essa é uma das exigências da medida anti-guerra dos portos. Eu peço desculpas a vossas excelências, porque hoje a Renite, deputada Luciane, me atacou bastante. Desde a manhã, do café da manhã, não é? Ponto 2, ponto 3, da avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Tem ali o quadro, vossas excelências poderão verificar, e depois a fonte da Secretaria de Estado da Fazenda. A tabela acima demonstrada, que acabo de falar, demonstra os resultados fiscais alcançados pelo Estado catarinense do exercício financeiro de 2020, em conformidade com o que dispõe o artigo 4, parágrafo 2º, do inciso 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi feita em relação às metas estabelecidas na Lei de Interessões Orçamentárias para o exercício de 2020 e as resultantes da redução do orçamento de 2020. O resultado primário é a diferença entre as receitas primárias e as despesas primárias. O valor projetado na LDO de 2020 de R$ 1,675,101,00. E foi exatamente esse. Ao analisarmos o quadro acima, o valor alcançado ao final de 2020 foi de R$ 2,679,980,000,00, com diferença de R$ 1,4,879,00,00, sendo uma diferença de 59,99% a mais em relação ao projetado. Ao analisarmos ainda a tabela acima, o total da receita arrecadada em 2020 no valor de R$ 29,952,534,00, se compararmos com a prevista na LDO para o mesmo exercício, no valor de R$ 28,909,028,919,324,00, podemos observar que ocorreu uma variação positiva de 3,57%, correspondendo a uma arrecadação maior no valor de R$ 1,333,210,00, ao final da execução orçamentária. 2.4. Da política de aplicação das instituições financeiras oficiais de fomento. A inclusão desse tema no projeto de lei em análise está prevista no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e no artigo 120, parágrafo 3º, o inciso 4º da Constituição Estadual. Em nosso Estado, nós temos o Badesc, que é a agência oficial de fomento a quem compete a execução da política estadual de desenvolvimento econômico, fomentando as atividades produtivas e apoiando a geração de infraestrutura urbana e econômica por meio de operações de crédito e de ações definidas em lei, apoiando, através de crédito, os programas estruturais e projetos vinculados aos objetivos do governo do Estado. Passamos, então, para o item 3, que é a Folha 11, das respostas das diligências baixadas aos poderes à Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça e aos órgãos constituídos do Ministério Público e Tribunal de Contos. E, esta redatoria colocou em diligência o projeto de lei de análise aos poderes legislativos, judiciários e ao Ministério Público e Tribunal de Contos do Estado de Santa Catarina, aos quais reportamos na íntegra as suas respostas para melhor entendimento e compreensão das senhoras deputadas e senhores deputados. Uma coisa interessante, senhoras e senhores deputados, nós introduzimos o diligenciamento aos poderes de órgãos a partir de 2019. e tem sido uma constante. Então, nós vamos para o terceiro ano seguido de diligenciamento. E isso é extremamente importante, porque é o poder... Cada órgão ou poder, ele faz o seu orçamento e manda para o poder executivo finalizar e transformar em projeto de lei. Mas os poderes não ficam sabendo se aquilo que foi remetido ao poder executivo foi modificado ou não. Então, por isso, deputado Silvio, da importância de todos os anos nós baixarmos em diligência para os poderes de órgãos a LDO, o PPA e a LOA. Nós só temos agora que tornar isso permanente e transformar esse diligenciamento em obrigação todos os anos para fazermos essa situação. Vieram as respostas do Tribunal de Contas, veio a resposta, também estão anexadas ali, vossas excelências poderão acompanhar, veio a resposta, também, do Ministério Público, veio também a resposta do Tribunal de Justiça e também da Assembleia Legislativa. O Tribunal de Contas, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça solicitaram solicitaram o Tribunal de Justiça solicitou duas modificações, o Tribunal de Ministério Público, uma, o Tribunal de Contas, outra modificação. Essa modificação sugerida pelos demais órgãos é igual à do Tribunal de Justiça, qual seja, na proposta da LDO, o Poder Executivo e diz que todos os poderes ou órgãos têm como teto de gasto o de 2020. E aí, vão ficar engessados. Qual é a minha proposta? Nós fizemos uma emenda dando liberdade aos poderes, legislativo, judiciário, Ministério Público e Tribunal de Justiça e, evidentemente, deixando o limite fixado pelo Poder Executivo em 2020. Então, cada poder é independente entre si, não pode o Poder Executivo interferir no Poder Judiciário, nem no Ministério Público, nem na Assembleia Legislativa, nem no Tribunal de Contas. Então, nós fizemos essa emenda para acatar a sugestão dos poderes. Quanto à sugestão do Tribunal de Justiça referente à Emenda Constitucional 109, que é o da devolução da sobra anual dia 31 de dezembro para os poderes, nós vamos examinar com mais profundidade com os nossos técnicos da Casa e aí, se tomarmos a decisão, eu trago ao conhecimento dos senhores deputados com possibilidade de incluir na LOA. Então, a sugestão do Tribunal de Justiça, quanto à Emenda Constitucional 109, deixo de apreciar para poder, com profundidade, acolher ou não, mais com o conhecimento dos senhores deputados e membros da Comissão de Finanças. senhores deputados. O item 4, das emendas apresentadas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, foi feito um cronograma de tramitação, dando prazo, abrindo prazo para todos os senhores deputados apresentarem ou não emendas. Então, o item 5 trata das emendas. Então, das emendas. Decorrendo o prazo fixado para se preliminar, para apresentação de emendas, tiveram, as senhoras deputadas, a oportunidade para apresentarem suas proporções de emendas, sempre visando atender as expectativas da sociedade catavimense. Foram apresentadas pelos senhores deputados, senhores deputados, ao PL 123.0, base 2021, conforme o sistema do orçamento estadual desta Casa e protocolado na Comissão de Finanças e Tributação, um total de 62 emendas ao referido projeto de lei, assim distribuídos, 44 emendas ao texto apresentadas pelos senhores deputados, senhores deputados, que estão no anexo 1 e 18 emendas apresentadas por esta relatoria e que estão no anexo 2, sendo que uma emenda das 60 foi encerrada a tramitação por este relator, cabendo de retaltar que não foram apresentadas emendas ao anexo de metas e prioridades da Administração Pública para 2022. Quero fazer um comentário quanto às emendas apresentadas pelos senhores deputados. À exceção do deputado Bruno, todos os deputados fizeram as emendas no sistema e, como foi feito, como estava escrito no calendário, apresentaram a emenda física na Comissão de Finanças. Mas, como ficou uma dúvida, resolvi, na condição de relator, receber todas as emendas apresentadas pelo deputado Bruno Sousa e analisá-las também de acordo com os outros deputados. Então, deputado Bruno, as suas emendas foram todas elas recebidas, mesmo que a vossa excelência não tenha entregue na Comissão de Finanças, mas foi entregue, foi dada entrada no sistema. Então, no próximo ano, nós temos que regularizar essa situação para que não paira dúvida quanto às emendas apresentadas. Ou se, simplesmente, nós deliberarmos que serão apresentadas somente no sistema ou sistema e comissão, mas todas elas foram recebidas. Item 5.1, do acatamento das emendas. Reconhecemos a grande responsabilidade que assume o relator na adoção dos critérios da admissão e acatamento das emendas, por isso buscamos respaldo em toda a legislação orçamentária vigente. Das emendas apresentadas ao texto do anexo 1, emenda número 1, do deputado Sareta, foi acatada por este relator. A emenda número 2, também do deputado Sareta, também foi acatada pelo relator. A emenda número 3, do deputado Sareta, foi rejeitada. Esta emenda já está contemplada pelas políticas públicas de combate ao Covid-19 trazidas no projeto Hora em Análise. Referente à emenda 4, do deputado Sareta, também rejeitada pelo relator. Também já está contemplada dentro do PL 123. A emenda 5, do deputado Gessé Lopes, foi rejeitada pelo relator. Nós já tínhamos elaborado uma emenda com o mesmo teor, da qual restabelece os percentuais na Lei 17996, da LDO de 2020, que está em vigor. A emenda 6, do deputado Gessé Lopes, foi também rejeitada pelo relator. Já havia sido elaborada emenda com o mesmo teor, ao qual restabelece os mesmos percentuais também. A emenda 7, do deputado Gessé Lopes, foi rejeitada. Também já havia sido elaborada emenda do relator com o mesmo teor. A emenda número 8, do deputado Gessé Lopes, também rejeitada, pois havia sido também elaborada emenda. a emenda número 9, do deputado Coronel Mousselin, também foi rejeitada pelo relator. Também já havia sido elaborada emenda com o mesmo teor. Do deputado Mousselin, emenda número 10, também rejeitada, pois havia sido feita emenda do mesmo teor. Também a do Coronel Mousselin, número 11, igualmente, da mesma forma como a anterior. Foi rejeitada, pois já tinha emenda com o mesmo teor. Também do Coronel Mousselin, já havia sido também feita emenda com o mesmo teor, por isso rejeitada. Também o do Coronel Mousselin, rejeitada também, até porque ele havia apresentado o ano passado a mesma emenda que nós rejeitamos. Ele estava diminuindo o valor das emendas parlamentares impositivas, que era o mínimo de 100 mil para 50 mil. Nós permanecemos com o mesmo 100 mil. Deputada Luciana Carminati, emenda 14, rejeitada pelo relator. Os recursos vinculados na manutenção e desenvolvimento do ensino não são objetos de desvinculação, pois já estão, já são livres da fonte 0100. A emenda 5, também 15, da deputada Luciana Carminati, rejeitada pelo relator. As ações para a execução da Lei 16.794-2015 serão realizadas na função educação e já estão contempladas no artigo 29, parágrafo 5 do PL, o ADLDO, entre tramitação nesta casa. A emenda 16, da deputada Luciana Carminati, também rejeitada. O Estado já tem a obrigação de destinar para a manutenção do desenvolvimento do sistema de ensino o mínimo de 25% das receitas provenientes de impostos e transferências da União. A emenda 17, deputada Luciana Carminati, acatada pelo relator. A emenda 18, da deputada Luciana Carminati, também acatada pelo relator. A emenda 19, da deputada Luciana Carminati, também aprovada, acatada pelo relator. Deputada Luciana, emenda 20, rejeitada pelo relator. Presidente, a 18, que consta como rejeitada. Deixa eu ver aqui, desculpe. Desculpe, desculpe, deputado. Boa observação. Muito obrigado. A deputada Luciana Carminati apresentou a emenda de número 18, que foi rejeitada pelo relator, pois já existem políticas públicas que contemplam os objetivos da emenda proposta por sua excelência. A 19 foi acatada. A emenda 20, da deputada Luciana Carminati, foi rejeitada pelo relator, pois já está contida na LDO, que tramita nesta casa. A emenda número 21, também da deputada Luciana Carminati, foi aprovada pelo relator. Igualmente, a emenda 22, também acatada pelo relator da mesma deputada Luciana Carminati. A emenda número 23, da deputada Luciana Carminati, também aprovada pelo relator. A emenda 24, do deputado Sargento Lima, foi rejeitada pelo relator. Esta emenda modifica os percentuais do do décimo repassado aos poderes e algo constituído, sem um amplo debate, envolvendo os mesmos, de modo a observarmos os princípios estabelecidos desta Carta Magna. Então, foi rejeitada a emenda da diminuição dos percentuais dos poderes. A emenda 25, do deputado Sargento Lima, também foi rejeitada. Esta emenda modifica os percentuais do do décimo, também dos poderes, constituídos, sem um amplo debate. A emenda número 26, do deputado Sargento Lima, também foi rejeitada. Também trata dos percentuais dos poderes. A emenda 27, do deputado Sargento Lima, também rejeitada pelo relator. Também trata dos percentuais. A emenda 28, também do deputado Sargento Lima, também foi rejeitada. Também continua tratando dos percentuais. A emenda 29, do deputado Sargento Lima, também rejeitada. Esta emenda restabelece os mesmos percentuais da LDO em vigor. A emenda 20, do deputado Sargento Lima, também rejeitada. Restabelece os percentuais da LDO em vigor. A emenda 31, do deputado Sargento Lima, também rejeitada. Também trata dos percentuais. A emenda 32, do deputado Sargento Lima, também rejeitada pelo relator. Pois, continua tratando dos percentuais e restabelece os percentuais. Emenda 33, da deputada Luciana Carminati Também rejeitada pelo relator esta emenda Quando a discussão do orçamento poderá ser discutida Na Comissão de Finanças, visando a agregação de valores Pois já é uma política configurada em lei Conforme cita o teor da mesma Emenda 34, deputado Bruno Souza Foi rejeitada pelo relator São prerrogativas da LDO, pois já estão consignadas No texto da proposta A emenda 35, deputado Bruno, aprovada A emenda 36, deputado Bruno, rejeitada pelo relator No texto da presente da LDO Está mais ampla do que a proposta do deputado Bruno Deputado Bruno, emenda 37 Foi aprovada pelo relator Emenda 38, deputado Bruno Também aprovada pelo relator Emenda 39, deputado Bruno Rejeitada pelo relator Os relatórios quadrimestres apresentados Em reunião da Comissão de Finanças e Tributação Para o secretário de Estado da Fazenda Demonstra todos os aspectos relativos ao objetivo da emenda proposta A emenda 40, deputado Bruno Foi rejeitada pelo relator A emenda requer antecipação de informações Que ainda estão sendo objeto de análise de montagem do Orçamento Geral do Estado No entanto, neste momento, todos os precedentes da Lei 4.320, 17 de março de 2064 Bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal Estão sendo aplicadas na elaboração da peça orçamentária Então, cumpre-se a Lei 4320 e 101 Emenda do deputado Bruno Souza, 41 Rejeitada pelo relator As emendas parlamentares com possíveis correções de ordem sanável pelos órgãos competentes Tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo Serão objeto de projeto de lei elaborado por esta Casa Conforme a LDO Que é a Lei de 17996 do ano passado A emenda 42, deputado Bruno Foi aprovada pelo relator A emenda 43, deputado Bruno Foi rejeitada pelo relator A abertura de crédito especial já se encontra Já encontra sua base no arcabouço das leis vigentes Emenda 44, deputado Bruno Rejeitada pelo relator Esta emenda modifica os percentuais do Odesso Repassado aos Poderes de Alvos Sem um amplo debate Emenda 45 Emenda 45 Emenda do relator Aprovada Trata das despesas básicas conforme a definição Dada pelo parágrafo primeiro do artigo 14 do PL Especial, os descritos no inciso 9 e 10 Estão classificados de forma genérica Interferindo indevidamente no processo de emendas parlamentares O que significa isso? Se eventualmente na LOA Os deputados fizerem Propor emendas Aquilo que consta do inciso 1 ao inciso 8 São situações que não se pode mexer Nos recursos determinados naqueles incisos Mas o inciso 9 e o inciso 10 Trata de contratos de uma forma genérica Então a Assembleia Legislativa Os deputados não sabem que contratos são esses Então desses vai poder continuar sendo Dado o direito do deputado De mexer nesses contratos, nesses recursos Em outras situações não Que é dinheiro da educação, dinheiro da saúde, enfim Então eles vão ficar preservados Porque o Estado tinha colocado Que inclusive no item 9 e 10 não se podia mexer Então naquilo que é genérico A Assembleia vai ter o poder de fazer as mudanças Emenda 46 do relator Também aprovada A proposta acrescenta No projeto de lida de diretrizes orçamentais Para o inciso de 2022 O presidente tem artigo cuja intenção É estabelecer regras disciplinárias Ou correto uso dos recursos transferidos Às prefeituras Cujo descumprimento, conforme previsto No seu parágrafo segundo Impede o município de receber outros valores Referentes às novas emendas parlamentares impositivas Caso específico Hoje ainda pela manhã O deputado Nilson Berlanda citou mais um caso Os deputados fazem a indicação Das emendas parlamentares impositivas E o prefeito no ano subsequente Dá a destinação do recurso Para outra função, outra obra Se não aquela apresentada pelo deputado Conforme o de acordo Então a emenda É no sentido de proibir Ou seja, se o prefeito não aplicar Naquilo que o deputado Inscreveu no orçamento Ele fica proibido de receber novas emendas E vai ter que fazer a devolução Dos recursos aplicados indevidamente E também está em curso nesta casa A PEC, a proposta de emenda A Constituição de número 002 Que vai transformar os convênios De uma forma geral Em transferência especial Num valor de até 5 milhões de reais A emenda 47 Do relator também aprovada Recompor a norma legal aprovada Na LDO de 2021 Tendo em vista que o presente projeto Não contempla a referida norma Também a emenda 48 Do relator Aprovada Estes ajustes de percentuais Se fazem necessários Em razão da necessidade De que as emendas parlamentares impositivas Na função de saúde Possam ser contempladas Com 10% da receita corrente alíquida De acordo com o artigo 131 Ou seja, repetir os mesmos percentuais Do ano passado A emenda 49 Também do relator Foi aprovada Trata-se dos ajustes De percentuais Fazem necessários Em razão Da necessidade De que as emendas Parlamentares impositivas Em função de educação Possam ser contempladas em 20% Mesmo percentual Do ano de 2020 A emenda 50 Também do relator Aprovada Também ajustes percentuais Da necessidade 70% De infraestrutura De uma forma geral Emenda 51 Também aprovada Pelo relator Emenda 52 Também aprovada Do relator Que trata Da A transferência especial Fixando o valor De máximo De até 5 milhões De reais Também a emenda 53 Aprovada pelo relator A emenda acrescenta O projeto de lei Orçamentar Para o desistido Presente Artigo Cujo intenção Estabelecer regras E disciplinar O correto uso Dos recursos Transferidos Às prefeituras Custo de descumprimento Conforme previsto Em seu parágrafo Impede o município De receber Outros valores Referentes Às novas emendas Parlamentares Impositivas Obrigatoriedade Da apresentação Do plano de trabalho Deputado A emenda 54 Do relator Aprovada Faz Esses ajustes De percentuais Faz necessário Em razão Da necessidade De que as emendas Parlamentares Impositivas Atinjam Um maior Número De atuação Governamental Também a emenda 55 Do relator Aprovada Esses ajustes De percentuais Fazem necessários Em razão Da necessidade De que as emendas Parlamentares Impositivas Atinjam Também Um maior Número De percentual A emenda 56 Do relator Também Aprovada A emenda Modifica Modificativa Que o representante Tem o objetivo De conferir Precisão E aperfeiçoar O texto legal Só de redação Emenda 57 Do relator Também Aprovada Esta emenda Possibilita O pagamento De emendas Parlamentares Impositivas Não pagas Dentro do exercício Financeiro Ou seja Se eventualmente Transcorreu O exercício Financeiro Desculpe O exercício Financeiro E houver um problema Técnico Na emenda Ou uma impossibilidade De pagar Naquele exercício Nós estamos autorizando A pagar No exercício Subsequentes Ou seja No ano Seguinte Emenda 58 Também Do relator Aprovada O artigo 36 Mencionado Para o segundo Do artigo 36 Estava incorreto Emenda de emenda A emenda 61 Do relator Também do relator Também aprovada É que trata Da liberação De até 5 bilhões De reais As transferências Voluntárias Aos municípios Emenda 62 Emenda 62 Também do relator Aprovada Também da mesma forma Trata de limite De até 5 milhões Senhores deputados Essas foram as emendas Dos senhores deputados E do relator E também as emendas Propostas pelos poderes E órgãos E da conclusão Ratificando os termos Do parecer preliminar Aprovado por unanimidade Nesta comissão de finanças De tributação Apresento Este como parecer Conclusivo Do projeto de lei 123.0 Barra 2021 E solicito aos senhores membros Parte desta casa Sem precisar de adequação E retificações A aprovação integral Desse parecer É o meu parecer E voto Senhores deputados Como tem sido Costume No âmbito interno Desta comissão Façamos a discussão Na próxima semana Tendo em vista Que concedo Vista coletiva A todos os senhores deputados Para exame Do projeto de lei Há concordância Srs. deputados Havendo a concordância Srs. deputados Então fica confirmado Vistas coletivas A todos os senhores deputados Para votarmos Na semana que vem Srs. deputados Também encontra-se Comigo O projeto de lei De número 0049.7 Barra 2021 De autoria Do poder executivo Que institui O programa catarinense Recuperação fiscal Prefis E estabelece Outras providências O presente Projeto de lei Deveria ter tramitação Exclusiva Na comissão de finanças Mas como o secretário Paulo Lely Introduziu Algumas outras situações Obrigatoriamente Ele teve que tramitar Na comissão De construção Justiça E lá Juntamente com o governo Foi proposto Um substituto global Ao presente Projeto de lei Assinado pelo relator Deputado Milton Novos Aprovado O substituto global Na comissão De construção De justiça Com a concordância Do governo Ele veio Para esta comissão E chegou Aqui Nesta comissão Ainda no início No final do mês de junho No de maio Início do mês de junho Eu tinha Eu tinha a intenção De fazer o relatório E voto Ainda No primeiro Na primeira quinzena Do mês de junho Tendo em vista Da necessidade Que Muitas empresas Santa Catarina Estão precisando Desse Prefício No entanto Houve apresentação De emendas Né E eu então Resolvi analisar Principalmente emendas Do deputado Márcio Machado E Bruno Souza Então, senhores deputados Eu emiti o meu Relatório e voto Que é pela aprovação Da matéria Na forma Do substitutivo Global Aprovado Na comissão De construção De justiça E tomei a liberdade De rejeitar As emendas Do deputado Márcio Machado E do deputado Bruno Souza A do deputado Márcio Machado Em especial Ela prorroga O prazo Estende o prazo Que é o prazo Márcio De 31 de dezembro Para este ano E eu não posso Acatá-lo Com todo o respeito Do deputado Márcio Machado Porque o CONFAS Deu autorização A Secretaria De Estado Da Fazenda Para fazer o Prefício De março Até 31 de dezembro Do ano passado Então O que foi acatado Pela comissão De construção De justiça Então O meu relatório E voto Senhor deputado É pela aprovação Da matéria Na forma Da emenda Substitiva global Aprovada Na comissão De construção De justiça Sem qualquer emenda Na comissão De finanças Então Esse é o meu Relatório E voto E também Da mesma forma Aos senhores deputados Vou abrir Vistas coletivas Do Prefício A todos os senhores deputados Também por uma semana Para que possamos Fazer a discussão E fazer a votação Na semana que vem Há concordância Senhores deputados Há venda concordância Então Fica concedido Vista aos senhores deputados Para A discussão E votação Na semana que vem Na semana que vem Nós temos discussão E votação Do Prefício Na semana que vem Nós temos discussão E votação Da PEC 002 E discussão E votação Do texto final Da LDO E que serão Os três projetos Também por primeiro E vossa excelência Tem toda Essa semana Para verificar Mas por último Ainda em meu poder Eu tenho O projeto De lei complementar 001.8 Barra 2019 De autoria De deputado Márcio Machado E que altera O inciso Cedo Do artigo Segundo A lei Complementar 587 De 2013 Que dispõe Sobre o ingresso Nas carreiras Das instituições Militares De Santa Catarina O projeto De lei Tem como relator No âmbito interno Desta comissão O eminente Deputado Sargento Lima E sua excelência Fez o seu relatório E voto Que é pela Rejeição Da matéria Como tem voto Tem vistas Para o deputado Marcos Vela No dia de hoje Deputado Sargento Lima Eu faço a devolução Do presente Projeto de lei Complementar Sem apresentação De voto Vistas E aí Vamos à discussão Do seu relatório E voto Que é pela Rejeição Da matéria Em discussão O parecer E voto Do deputado Sargento Lima Ao projeto De lei Complementar 001.8 Barra 2019 Que é pela Rejeição Da matéria Em discussão Não havendo Quem quer discutir Em votação Presidente Eu quero Usar a palavra Pois não Deputado Márcio Machado Mas já temos O projeto Votado na comissão Eu levantei a mão Aqui Fiquei falando Já foi aprovado A rejeição Mas vossa excelência Tem a palavra Por gentileza Já foi votado Não consigo fazer A minha defesa É pela Pode fazer a defesa Deputado Ouça Vossa excelência A rejeição Do relatório Só que eu não tive O prazo Para poder Defender E apresentar Para os colegas A justificativa Deputado Márcio Machado Nós já fizemos votação Agora o projeto Segue para a comissão De segurança pública Mas tudo bem Eu só quero colocar Pode Vossa excelência Tem todo o direito De usar a palavra Presidente Eu só quero que deixe Registrado então Nos anais Da comissão Que eu levantei A mão aqui E pedi a palavra O senhor De forma bem rápida Colocou em aprovação Deputado Márcio Machado Estou lhe concedendo Estou lhe concedendo A palavra Posso Pode Vossa excelência A fala de Vossa excelência Fará constar a data A palavra Eu só quero que deixe Registrado Porque eu tenho Uma defesa Do projeto E por isso Estou participando Da comissão A mesma coisa Do prefis Que daí foi Vista coletiva Então eu tenho Direito de Apresentar Não tenho voto Mas eu tenho Direito a falar É regimental A fala de Vossa excelência Pode falar Estou lhe escutando Pois bem Eu não quero deixar Registrado Que eu não tive Já falei Deputado Márcio Machado Será registrado Será registrado Na nhata Obrigado Deputado Marlene Fling Vossa excelência Com a palavra Bom dia Presidente Bom dia Demais deputados Eu tenho Hoje o relatório De volta É o projeto de lei Número 0182.0 De 2021 Que é de origem Do governo do estado De Santa Catarina E que institui O programa de aprendizagem Na cultura digital E estabelece Outras providências Esse projeto Foi remetido Pelo governador Do estado De Santa Catarina Por meio Da mensagem 686 De 12 de maio De 2021 E que visa Instituir O programa De aprendizagem Na cultura digital Com o objetivo De distribuir Computadores portáteis Aos professores Da rede De ensino estadual De Santa Catarina Bem como Disponibilizar O acesso Gratuito A internet Ademais A norma almejada Prever que os computadores Portáteis Sejam doados Aos professores Efetivos Aos quais caberá A manutenção Do equipamento Enquanto para os professores Admitidos em caráter Temporário A distribuição Dar-se-á Pela modalidade De comodato Da exposição De motivos 017 2021 Subscrita Pelo secretário Da educação Acostada A página 2 Dos autos eletrônicos Depende-se que O programa De aprendizagem Na cultura digital Que se pretende Instituir Com aprovação Do projeto De lei em tela Tem por objetivo Abre aspas Oferecer aos docentes Ferramentas digitais De comunicação E informação Para que ampliem As possibilidades De acesso As novas Tecnologias Educacionais Qualificando Condições de trabalho Potencializando As situações De aprendizagem E consequentemente O desenvolvimento De habilidades E competências Segundo Também Segundo O governo Do estado É relevante Destacar Que a necessidade Segundo o secretário Da educação É relevante Destacar Que a necessidade De acesso Aos meios digitais Se tornou Ainda mais Urgente Com os novos Modelos De acesso A educação Decorrentes Da pandemia Pelo novo Coronavírus Consigne-se Que os computadores Serão destinados A atividade De docência Tais como Participação Online Nas formações Continuadas Reuniões De unidade Escolar Atendimento Remoto De estudantes Por meio De aulas Síncronas E assíncronas Planejamento E execução De atividades De cunho Pedagógico Dentre outras Ações Vinculadas Às demandas Escolares Na reunião Da comissão Fecha aspas Na reunião Da comissão De constituição E justiça Ocorrida No dia 15 De junho De 2021 A proposição Foi aprovada Por unanimidade Sendo posteriormente Remetida Para esse Colegiado No qual Foi designada Relatora E o meu Voto Segundo o que Nos compete Aqui na comissão De finanças O exame É o exame Da proposição Enquanto a sua Adequação financeira E orçamentária Sob a ótica Das finanças Públicas Do estado Em cumprimento Disposto Nos artigos 73 Caput Inciso Segundo E 144 Inciso 2 Do real Nessa seara Eu entendo Que a tramitação Da propositura Em tela É salutar Pois Conforme prevê O seu proposto No artigo 6º Abre aspas As despesas Com a exceção Com a execução Dessa lei Correrão A conta De dotações De dotações Orçamentárias Próprias Fecho aspas Respeitando assim O comando Constitucional Disposto no artigo 123 Inciso 1 Da constituição Do estado De santa catarina A saber Artigo 123 É vedado Iniciar programas Ou projetos Não incluídos Na lei Orçamentária Anual Ante o exposto Com fundamento Nos regimentais Artigo 173 Deciso 2 144 Deciso 2 E 145 Caput Parte final Voto no âmbito Dessa comissão De finança E tributação Pela admissibilidade Do prosseguimento Regimental Da tramitação Do projeto De lei 0182.0 2021 Por entendê-lo Compatível E adequado Com as normas Orçamentárias Leia-se PPA LDO E LOA Esse é o meu voto Senhor presidente Senhoras deputadas Senhores deputados Eu passo a presidência Dos trabalhos Do dia de hoje Deputada Luciana Caminatti Por exemplo Deputado Bom dia Os colegas Deputados E deputadas Seguindo então Conforme a Relatoria Do parecer Da nobre Colega Deputada Marlene Fengler Acerca do PL 182 De autoria Do governo Do estado Eu abro a discussão Sobre a matéria Presidente Deputado Bruno Eu não Eu não Eu vou pedir Vista A esse projeto Porque Eu tenho muita Preocupação Porque na minha Opinião Está sendo relativizado Aqui a lei De responsabilidade Fiscal Nós não temos É muito Muito complicado Nós encaixarmos Essa matéria Nas relativizações Admitidas Pela lei Complementar 173 Então Eu peço Vistas Porque Me parece Aqui que O governo Mandou uma proposta Faltando Um pouco de Habilidade técnica Aqui para poder Fazer justo A nossa lei De responsabilidade fiscal Ainda aberto Para discussão Voto visto Do deputado Bruno Eu quero apenas Também na condição De membro Desta comissão Fazer o registro Que nós Apresentamos Três projetos De lei Com conteúdos Muito semelhantes Em agosto Do ano passado E essa matéria É de fevereiro Deste ano É isso Deputada Deixa eu só Conferir aqui De maio Deste ano Maio Deste ano Só quero fazer O registro Porque eu vou Fazer a discussão Na comissão De mérito Mas Me causa Muita estranheza Que conteúdos Tão relevantes Como esse Que tenham Matérias Já de autorias De deputados Como é o meu caso Nem sequer Somos Citados Quando o governo Do estado Apresenta Matéria De tamanha Relevância Acho que Se faz Justiça Com os parlamentares Que tem iniciativas Em diferentes Matérias E de lá Para cá Eu nem sequer Recebi uma ligação Para dizer Nós vamos Readequar O seu projeto De lei E um dos Três projetos De lei Que versam Sobre matéria Muito semelhante Inclusive Estão Com Vista Do líder Do governo Na CCJ Só quero fazer Esse registro Porque eu acho Que ninguém Ninguém perde Quando todos ganham Essa é a minha tese E seria muito justo Reconhecer Que a deputada Luciane No ano passado Apresentou Três projetos De lei Então eu quero Só fazer Esse registro Aqui Deputada Marlene Não tem nada A ver Com vossa excelência Mas a gente Precisa ser Muito justo Naquilo que a gente Também faz Independente De quem seja O colega Deputado Ou deputada Então eu quero Só deixar registrado E nessa condição Eu também Me somo ao deputado Bruno Vou pedir vista E quero Também me manifestar Na próxima comissão Vossa excelência Deputado Sargento Lima Bem lembrado Pela senhora mesmo Presidente Isso aí A gente está vendo Que está sendo feito Um rescaldo Em alguns projetos Sendo garimpado Alguns projetos Do ano passado Esse eu tenho Acompanhado diligentemente E esse é um dos projetos Que da qual Me lembro bem Que a senhora Apresentou Em meados do ano passado Obviamente que Não existe Essa vaidade O importante É que a coisa Seja feita Porém Citar o deputado Isso é muitíssimo Importante Deputado Presidente Sim Ok Deputado Bruno Inclusive Inclusive Quando a senhora Apresentou Eu continuaria Eu provavelmente Seria contrário ao projeto Mas faria sentido A relativização Da lei de responsabilidade fiscal Naquele momento Porque Nós estávamos Com aulas Nós não estávamos Com aulas presenciais Aí a justificativa Até faria Algum sentido Agora nesse momento Que as aulas estão Presenciais O governo Mandar uma proposta E novamente Não tem nada a ver Com a deputada Marlene Mas o governo Mandar uma proposta Que não tem Estudo nenhum De impacto Financeiro Não fala Isso é lei de responsabilidade fiscal Isso é claro Isso é uma exigência literal Quando a senhora Mandou Havia Havia uma justificativa Através da lei Complementar 173 Agora nesse momento Isso Nem isso Existe Ok Então eu quero só fazer o registro Aqui também Aos deputados Que solicitaram Vista Como se trata De matéria Em regime de urgência Nós podemos conceder Somente uma semana Tudo bem Para que a gente possa Inclusive Tramitar na terceira comissão Que é a comissão De educação Fica o registro aqui Sigamos É isso Então Voto vista Aos parlamentares Que solicitaram Deputada Marlene É isso Vossa relatoria Sim Deputada Luciane Só isso Obrigada Obrigada Então Deputada Marlene Deputado Sargento Lima Para sua manifestação Presidente Deputados Tem aqui Nas minhas mãos Aqui O projeto de lei 166.0 Que dispõe Sobre a criação De sistema cicloviário No estado de Santa Catarina E adota outras providências De autoria Do deputado Paulo Roberto Excel De antemão Já digo Que o meu voto É pela Pela admissibilidade Porém Com a emenda modificativa Porque esse projeto Ele se trata De criar uma obrigatoriedade Das ciclovias Ali Quando os recursos São disponibilizados Pelo estado E aos municípios Cria essa obrigatoriedade Então eu só vou me dar o trabalho Ali de ler A emenda Que na destinação Desses recursos Públicos Estaduais Execução de projetos E obras municipais De pavimentação De vias públicas O projeto Deverá priorizar A inclusão De estrutura cicloviária Esse é o corpo Do projeto Com exceção De quando for constatada A inviabilidade De implantação Por parecer Técnico Do órgão municipal Ou seja Nós temos municípios Que são cidades históricas Essa modificação Você poderia deixar De receber um recurso Do governo do estado Para o município Pelo fato De ser uma estrada histórica Que ali não caberia Ou fazer parte De um segundo projeto Da prefeitura Ou ser ribeirinho Enfim Tudo isso Ser uma via Que está em torno De um rio Que acontece Em muitos municípios De Santa Catarina mesmo E poderia inviabilizar O recurso Então basta ter O parecer técnico Da comissão De infraestrutura Ou mobilidade urbana Do município Dizendo Dando parecer Que estaria liberado O recurso ali Com a emenda Com a emenda Substitutiva Ao projeto 66 Meu voto é Pela admissibilidade Da matéria Presidente Sim, só Calma Paciência Deputado Bruno Eu já vou abrir A discussão Tudo bem A gente está Acostumado Com o deputado Marcos Se a gente não fala rápido Ele passa Então é importante Que a gente já se pronuncie É o hábito Vamos Tudo bem Eu não sou o deputado Marcos Eu sou a deputada Luciane Está bom Então projeto De lei 166 De 2020 De autoria Do deputado Paulo É seu Aberto para a discussão Deputado Bruno Eu quero De vistas A esse Projeto Tem uma preocupação Muito séria Em relação a ele Porque apesar De muito bem Intencionado Nós temos um Nós vamos criar Aqui um Por exemplo Uma obrigação De que rodovias Onde não há Simplesmente necessidade Não trafegam Bicicletas Nós vamos criar Uma despesa Para o governo Fazer uma ciclovia Onde não há Nenhuma necessidade Técnica Para isso Deveria ser o contrário Nós deveríamos criar Aqui um Um apontamento Onde há necessidade E não criar Como regra A elaboração A construção Da ciclovia Então eu peço Vistas Para isso Deputada Para poder analisar Um pouco mais de perto Solicitação de voto Vista do deputado Bruno É isso Aprovado Então voto Vista Ao parecer Do deputado Sargento Lima A vossa excelência Ainda tem Matérias A relatar Também continuou Comigo aqui O projeto 160.5 2021 Que institui O código estadual De proteção animal Para vedar A divulgação De mídias sociais Para fins de entretenimento Imagens e áudios Que contenham Cenas ou atos De agressão Abuso Crueldade Abandono Ou castigo De animais Bem como alterar Os valores Referentes Para vedar A divulgação Das mídias sociais Para fins de entretenimento Que já foi dito Imagens, áudios Contenham Cenas e atos De agressão Abuso Crueldade Abandono E ou castigo Bem como alterar Os valores Referentes Às multas A matéria Foi lida No expediente Da sessão Plenário Dia 6 de maio De 2020 E posteriormente Distribuída A comissão De constituição E justiça Sendo aprovada Por unanimidade Com emenda Supressiva Modificativa No dia 6 de junho Do ano corrente O voto Seja quanto A admissibilidade Do prosseguimento De sua tramitação Processal E faça a sua execução Conforme O plano Plurianual E a lei Diretrizes Sermentares LDO E a lei Orçamental Anual E pronunciar Sobre o mérito No caso Especificamente Arrecadação Fiscalização Administração Fiscal Por isso Ao examinar O projeto De lei Em apreço Estritamente Quanto aos Aspectos Atribuídos Ao colegiado Acima Mencionado Constatei Que as disposições Por ele Vinculadas São compatíveis Com PPA E LDO Bem como Adequadas A LOA O que conduz Esta relatoria Propugnar Pela sua Admissão O meu voto É pela Admissibilidade Do prosseguimento E pela sua Aprovação Com emendas Modificativas E supressivas Aprovadas Na comissão De Constituição E Justiça Projeto De lei Então De autoria Perdão Projeto De lei De autoria Do deputado Márcio Machado PL 160 Vossa excelência Deputado Sargento Lima Apresento Seu relatório Pela aprovação Com as emendas Modificativa E supressiva Apresentada Na CCJ Pela deputada Paulinha Abro a discussão Dessa matéria Não havendo Quem que Deputado Bruno Eu vou pedir Vistas em gabinete Ok Concedido Vista em gabinete Deputado Márcio Trata de Conversar Ok Deputado Sargento Continua Aqui é um requerimento De diligência Ao projeto De lei 054 Na forma Regimental Foi designado Para relatar O projeto De lei 54.4 2019 Dispõe sobre A dificuldade De notícias E informações Sabidamente falsas No âmbito Do estado De Santa Catarina Apensados Aos PLs 433 Que estabelece Penalidades Administrativas Aos 117 Que estabelece Administrativas A quem divulgar Informação falsa E adota Outra providência E também O PL 23.8 2021 Que pretende Estabelecer Multa A quem Dulosamente Divulgar Por meio Eletrônico Similar Notícias Falsas Sobre pandemias Endemias E epidemias No entanto Antes de adentrar Na análise Cabe por parte Dessa comissão Nos termos regimentais Considero a necessidade De colher Subsídios Para análise Da matéria Em estudo E assim poder Emitir Parecer Conclusivo Nessa comissão Nos termos Do artigo 42 Tudo é Do Realesc Solicito O diligenciamento Associação Catarinense Das emissoras De rádio Televisão Acaerte Nos termos regimentais Do artigo 71 Para que encaminhe Os presentes autos A sua manifestação Em relação A presente Proposição Com o fim De instituir Os autos Mais subsídios A discussão Das normas jurídicas Projetadas É pelo diligenciamento PL 0054 De autoria Do deputado Jair Mioto Dispõe Sobre a divulgação De notícias Informações Sabidamente falsas Parecer Do nobre Colega Deputado Sargento Lima É pelo Diligenciamento Acaerte No entanto Colega Deputado Eu estava olhando Que já tem Aqui a diligência Dacaerte Com parecer Contrário Talvez Eu sugiro Que vossa excelência Retire Para fazer análise Pode ser Na verdade Entraram em contato Novamente Para mais uma análise Então eu vou Ver o que Dado novo Que eles têm ali Para apresentar Tudo bem Tudo bem Então coloco Em discussão Parecer do colega Deputado Sargento Lima Diligenciamento Acaerte Ok Então Diligenciado Essa matéria É isso Nobre colega Ok Então Eu vou passar agora Ao deputado Silvio Para sua Relatoria Ok Muito obrigado Presidente Luciane Colegas Deputados Colegas Deputadas Trago Para relatar No dia de hoje O primeiro Projeto De autoria Do eminente Deputado José Milton Schaeffer Que trata Da estadualização De uma rodovia No município De Pedras Grandes Que na verdade O município Não dispõe De recursos Próprios Para pavimentação Asfáltica Da rodovia PGR 443 Nem mesmo Para sua manutenção E conservação E que Ressalta A reivindicação Da comunidade Para sua Estadualização Visto que A região É carente De infraestrutura E possui Um forte potencial Turístico E cultural A ser explorado Além disso A pavimentação Auxiliará O setor econômico Contribuindo De maneira Relevante Para o escoamento Da produção A medida É um pleito Antigo Da comunidade Local E certamente Atende O interesse Público Sobretudo Diante Do potencial Desenvolvimentista Que representa E será Viabilizado Com a Estadualização Da rodovia Do voto Senhora Presidente Ao considerar Que já foi Superada A competência Da comissão De Constituição E Justiça Para apreciar A constitucionalidade Das matérias Verifiquei Que o projeto A partir do ponto Em que estabelece O objetivo Da estadualização Da rodovia Municipal PGR4443 No município De Pedrasgrana Está apto Para dar prosseguimento Portanto Meu voto É pela aprovação PL336 2020 De autoria Do deputado José Milton Schaefer Que dispõe Sobre a estadualização Da rodovia PGR443 Aparecer Do nobre Colega Deputado Silvio Drevich Relator Da matéria É pela Admissibilidade Da continuidade Da tramitação Do projeto De lei Coloco em discussão Vistas em gabinete Vista em gabinete Para o sargento Lima Deputado Bruno Não Eu fico feliz Que o deputado Lima Pediu vistas Eu só Quero lembrar Que Para você criar Esse projeto Já foi aprovado anteriormente Foi vetado Pelo governo O mesmo projeto Foi vetado E existem alguns Pontos aqui Que nunca foram Sanados Primeiro que A estadualização De qualquer rodovia Significa que ela precisa Estar no plano Rodoviário estadual Não está Não foi feito isso As alterações Depois Qualquer alteração No plano rodoviário Estadual São feitas Por decreto executivo Se o O deputado proponente É líder do governo Ele Podia pedir Para o governo Pelo menos Fazer esse decreto Para poder Adequar Esse projeto Ao plano rodoviário De rodovias Estaduais E terceiro Aliás Esses apontamentos Foram feitos Pela própria Secretaria de Infraestrutura Ou seja A própria Secretaria de Infraestrutura Fez esses apontamentos Que eu estou falando aqui A via correta Também Para fazer Essa municipalização Seria a indicação Ao governador Do estado Solistando a inclusão Da rodovia Em questão Junto ao plano rodoviário Estadual Como rodovia Como rodovia No plano rodoviário Estadual Como rodovia planejada Afim que se possa receber Do órgão competente Do estado Estudos e planos Visão e implantação Da infraestrutura Asfalto Como diversos parlamentares Fazem Mediante indicação Que é assim Que é feito Geralmente Quando você quer Estadualizar O modo rodoviário Você faz a indicação Ao governo Estadual E o governo Estadual Faz esse decreto Executivo Então Acho que poderia ter sido Feito de outra forma Mas que bom Que o Sargento Lima Pediu vistas Porque ele vai poder Analisar isso tudo Muito mais de pé Ok Então concedido Vista ao deputado Sargento Lima Lembrando que essa matéria Passa ainda na comissão De transportes Que é a comissão De mérito Concedido vista Então Deputado Silvio Dreve Que vossa excelência Ainda tem uma matéria Obrigado Presidente Tem mais um Projeto de lei De autoria Deputado eminente Felipe Estevam Que proíbe a cobrança Pelas concessionárias De serviços públicos No estado De Santa Catarina De débitos pendentes Ou quaisquer outros Encargos relacionados A contratos Anteriores A proposição Não afeta A receita pública Nem criará Despesas Para o erário Uma vez que Não desonera O devedor do fato E por tão pouco Onera A concessionária Credora Ou O novo titular Do contrato Quanto a emenda Aprovada na CCJ Entendo que Aprimora A redação Da proposição Diante do Exposto Senhora Presidente O meu voto É pela aprovação Da matéria PL 491 2019 De autoria Do deputado Felipe Estevam Parecer Do nobre colega Deputado Silvio Drevich Emenda A aprovação Segue a tramitação Pela admissibilidade Na forma da emenda Substitutiva global De número 57 Aprovada na CCJ Coloco em discussão Presidente Sim Deputado Lima Eu fiz a relatoria Desse projeto Está em vistas Ah sim Está certo Aqui na verdade É o voto Vista do deputado Silvio Drevich Só conferir É um equívoco Peraí Peraí Que eu vou conferir Aqui Autoria Felipe Estevam Só conferir Dois projetos Exatamente iguais Acredito Ah ele retornou Da CCJ É Na verdade é isso E voltou para Outra relatoria CCJ Nossa Que parecer grande João Amin Foi o relator Na CCJ Aqui está como relator Não aparece voto Vista aqui Designação de voto Vista É Eu vou fazer Esse encaminhamento A assessoria Vai dar uma verificada E depois a gente Analisa a matéria Eu me recordo Acho que foi um Daqueles que a gente pediu Que retornasse A comissão de discussão De justiça É Nós vamos verificar Melhor a tramitação E depois Não consta no processo Designação de voto Vista Ok Então Deputado Jerry Comper Vossa Excelência Tem matérias A relatar Senhora Presidente Tenho uma Tenho sim Eu tenho O projeto De lei Número 0204 Ponto 0 Barra 2019 Que altera O artigo 8º Da lei Número 7.543 De 1988 Que institui Imposto Sobre A propriedade De veículos Automotores E da outras Providências Afim de alterar Características Da inexigibilidade Do imposto Para pessoas Para pessoas Com deficiência Autoria O nosso Secretário de Educação E hoje E o nosso Demontado Luiz Fernando Vampiro Então O relatório Trata-se Projeto Lei nº 0204 Em regime Em regime De arrendamento Pela pessoa Na qual Teve A sua Admissibilidade Aprovada Com a emenda Modificativa Do relator Na reunião Colegiado De 27 Agosto De 2019 A emenda Modificativa Página 8 Objetivo Aprimorar A redação Do projeto De lei Bem como Dispor Sobre a Referência Do valor De mercado De veículos Usados Então Vamos ao voto Observe Que a Proposição Visa alterar Características Da isenção Do IPVA Para as pessoas Com deficiência Notadamente Retirando A limitação De cilindradas Do motor Incluindo Na Norma A limitação Pelo valor De mercado Do veículo Que será Definido No regulamento Próprio Do imposto Entendo Que a alteração Proposta Promoverá Maior benefício Social Em convergência Com os princípios Da capacidade Contributiva E Isonômia Tributárias Uma vez Que o valor De mercado Do veículo Representa Mais Fielmente A situação Econômica Do contribuinte Do que o volume Dos cilindros De um motor A combustão A emenda Modificativa De página 8 De autoria Do deputado Romildo Titon Entendo Que aprimora A redação Da proposição E por conseguinte Acolho Em meu voto Ante o exposto Voto No âmbito Desta comissão De finanças E tributação Pela admissibilidade Do prosseguimento Da regimental Tramitação Do projeto De lei De lei Número 0204.0 Barra 2019 Com a emenda Modificativa De página 8 Por entendê-lo Compatível E adequado Com as normas Orçamentárias PPA LDO E LOA PL 204 De autoria Do deputado Luiz Fernando Vampiro Relatoria Do deputado Jerry Comper Que institui O imposto Sobre a propriedade De veículos Automotores E da outras Providências Não entregou Só precisa O processo Voto Então Do relator Da matéria Pela admissibilidade Ao projeto De lei 204 Com emenda Modificativa Por entendê-lo Compatível E adequado As normas Do PPA LDO E LOA Coloco em discussão Deputado Bruno Eu peço Vistas em gabinete Vistas em gabinete Concedido Ao deputado Bruno É isso Deputado Jerry Bom Então Eu vou fazer A relatoria Das matérias Que estão Sob minha Responsabilidade Primeiro A relatoria Do PL Do PL 211 De autoria Da deputada Ada de Luca Que isentos Imigrantes E refugiados Em situação De vulnerabilidade E em condição De hipossuficiência Econômica Das taxas De tradução Juramentada No território Catarinense Eu vou Resumir aqui O nosso voto Para que seja Diligenciado A Casa Civil Ao TJ E a Defensoria Pública Estadual Coloco em discussão Não havendo Quem queira discutir Aprovado então O diligenciamento Também PL 191 De autoria Do deputado Paulo Roberto Essel Dispõe sobre A obrigatoriedade De exibição Ao final Das sessões Nas salas De cinema Do estado De Santa Catarina De informe Publicitário Para advertência Contra pedofilia O abuso E a exploração Sexual De crianças E adolescentes Resumindo aqui Também A matéria Foi lida No expediente Dia 20 de maio Do ano passado Remetida A CCJ E a diligenciamento A vários órgãos A CCJ Aprovou o parecer Da deputada Campanholo Na forma original E começaram A chegar As diligências A procuradoria Geral do estado Se manifestou Que o estado Pode legislar Sobre o tema Mas que o PL Teria vício De iniciativa Pois teria que ser De autoria Do governador Procon estadual Se manifestou Que o tema Não é objeto De sua competência A Secretaria De Desenvolvimento Econômico Sustentável Alegou Que o tema Não é de sua competência A Secretaria De Desenvolvimento Social Se manifestou Com respostas Diferentes De órgãos internos A Diretoria De Direitos Humanos Favorável E a consultoria Jurídica Contrária A Polícia Militar Favorável A Polícia Civil Também Favorável O Ministério Público Estadual Também Favorável E na Comissão De Finanças E Tributação O relator Deputado Sargento Lima Apresentou Um relatório Requerimento Pelo envio Ao primeiro Secretário Da mesa Para que este PL Fosse devolvido Para a CCJ Esse relatório Requerimento Foi aprovado Em 16 de setembro Do ano passado A CCJ Aprovou Novamente Parecer E voto Da deputada Campanholo Pela aprovação Do PL Em 15 de dezembro Só que dessa vez Na forma De emenda Substitutiva Global Na emenda Substitutiva Global É mantido O objeto Da campanha Contra a pedofilia E o local Das salas De cinema Entretanto Muda A forma Ao invés De informe Na tela Do cinema Passa Para a fixação De cartazes No cinema Para isso A emenda Substitutiva Global Propõe Alterar A emenda E o artigo Primeiro Da lei Estadual 14.365 De 25 de janeiro De 2008 Que determina A fixação De cartazes Nos locais Que especifica Com mensagens Sobre exploração Sexual E tráfico De crianças E adolescentes Oriunda Essa matéria Da deputada Ana Paula Lima Posteriormente Então Veio para a comissão De finanças E fui designada Relatora O histórico Da tramitação Da matéria Deixa muito Claro A posição Favorável De importantes Órgãos Públicos Estaduais Pela aprovação Da mesma Entre esses Eu destaco A diretoria De direitos Humanos Da SDS A polícia Militar Civil E ministério Público Estadual Desta forma O meu parecer É pela aprovação Da matéria Na forma Da emenda Substitutiva Global Já aprovada Na CCJ E devendo Seguir Os seus trâmites Regimentais Coloco Em discussão Não havendo Quem queira Discutir Em deliberação Quem concorda Permaneça Como está Quem discorda Se manifeste Discordância Do deputado Lima E deputado Bruno É isso Aprovado Então Por maioria Bem Tenho ainda Em minhas mãos Projeto De lei 152 5 De 2021 De autoria Do colega Deputado Bruno Souza Que acrescenta O parágrafo 4º Ao artigo 40 Da lei 10.297 De 1996 Afim de prever As modalidades Possíveis De restituição Do excedente Nas operações De substituição Tributária Nosso voto Dado a que Ontem Ficamos em dúvida Em contato Com a fazenda Sobre Algumas Alguns Procedimentos Nosso voto É pelo Diligenciamento A secretaria De estado Da fazenda Coloco Em discussão Eu Eu quero Concedido Deputado Bruno O projeto O projeto Na verdade Ele é muito Simples Ele quer Apenas Permitir Que aquele Aquele empreendedor Que tem impostos A restituir Só que Ele tem créditos A restituir Mas ele não tem Impostos devidos Ele possa Vender Ou passar Esse crédito Para outras Para outros Empreendedores Que tenham Impostos A restituir É claro Que Eu confio Que a fazenda Seja contrária A esse projeto Porque É uma É uma Forma de garantir Ao Pagador de impostos Um direito A ele De restituição De um imposto Que ele pagou Indevidamente Que ele pagou A mais E como os senhores sabem O objetivo da fazenda É sempre Arrecadar mais Então eu suspeito Que a fazenda Será contrária A esse projeto Que é um projeto Que é Pró Empreendedor Que é Pró Que é Pró Pagador de impostos Porque afinal de contas Traz justiça Mas enfim Eu só quero Apenas deixar de antemão Esse meu sentimento De que Minha suspeita Que talvez a secretaria Da fazenda Seja contrário Ao projeto Entretanto É um projeto Apenas que traz Regulamenta Uma decisão Do STF Já tem alguns anos Já que está consolidada E que traz Para Santa Catarina Essa justiça tributária E que recomendo Depois se os deputados Quiserem conhecer um pouquinho Mais do projeto Também eu estou à disposição Para explicar Para quem tiver Qualquer dúvida Também Ok Então feito A manifestação Do colega deputado Bruno Autor da matéria Eu concedo Vistas A deputada Luciane Carminati Para o diligenciamento Da secretaria da fazenda Ok Não Mas peraí Deputada Oi Mas a senhora Está pedindo vista Para a senhora Mesmo Ou a senhora Está fazendo Não É diligenciamento O meu parecer Perdão Corrigindo então É o meu parecer Como relatora Da matéria É pelo diligenciamento A secretaria de estado Da fazenda Ok Ah certo Voltando então Ao projeto De lei 491 De 2019 Que o deputado Silvio Drev Que fez a sua manifestação Segundo a assessoria Houve aqui Um erro De tramitação Na verdade O deputado Sargento Lima Foi o relator Da matéria Ele voltou Para a CCJ E ao retornar Para a comissão De finanças Foi designado O deputado Silvio Como relator E não O deputado Sargento Lima Que teria sido E que poderia ter sido O relator Já que ele foi Então Desta forma Só fazendo O esclarecimento Adequado E Se vossa excelência Deputado Sargento Lima Permite que nós Coloquemos Em Em apreciação Essa matéria Ok Então O voto Do colega Deputado Silvio Drevich Pela admissibilidade Na forma Da emenda Substitutiva Global De folhas 57 Por entendê-lo Compatível Com as normas Orçamentárias PPA LDO E LOA Coloco Em deliberação Quem concorda Com o parecer Permaneça Como está Quem discorda Se manifeste Voto contrário Então Do deputado Sargento Lima É isso Aprovado Por maioria São essas As matérias Da comissão De finanças Eu quero Agradecer A presença De todos Os colegas Deputados E deputadas E eu encerro A presente reunião Da comissão De finanças E tributação Muito obrigada Obrigado 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 Obrigado.